No vídeo, olha no comentário gramos Começando em este aqui Kindle Queen Mano, fala meu canal em um meio do vídeo seu Cara! Estou falando do seu canal provenho O Seu Vou V ADR Cantei música com meus amigos Vamos ver Esses aqui eu já ganhei em outros vídeos Pra mostrar os meus bichinhos Ó, Maria dos Anjos, mentou Gostei do coelhinho, né? É fofinho, né? É tão fofo que eu chamei o nome dele de chocou Autentic Games, né? Ah, eu já vi Calma Tá demorando, mas eu vou Vamos ver o meu negócio Inscreva-se no meu canal Desculpa, galera, demorar Porque tá demorando Tem muito comentário no meu vídeo Três meninos em um vídeo Ó, Maria dos Anjos, comentou Maria dos Anjos, comentou Desafio o lugar, foi só muito ruim Eu sou muito ruim, né? Eu falei que eu não ia postar Não, eu postei Que eu sou vida, não Vamos ver o meu comentário Nunca mais seja tão ruim Eu não vou ser ruim, né? Que não Maria dos Anjos, comentou Treina Olha o desafio Da que o Rafael tem que treinar Mas eu sou muito ruim Deixa eu ver Aqui o vídeo Ó o bicho vindo, moleque Meu celular dá uma tremida Ó O bicho Recarrega Isolado Três irmãos foram dormir tudo igual Isolado Aham Sei Aham Até apareceu o vídeo do game zedul aqui De tanto aqui Tá galera O vídeo tá pequeno assim Tem três horas de vídeo Mas o vídeo tá pequeno assim, galera Eu não tenho muito comentário No meu vídeo Vocês podem comentar Pra mim trazer mais vídeos Que lá no comentário Por favor Então é isso Valeu Fui Tchau Eu vou terminar o vídeo Mostrando a cara do meu pai Tá Tchau Tchau